Anda muito preocupada com as suas varizes? Para muitas pessoas, essas veias que aparecem são apenas uma preocupação estética. Mas alguns casos provocam dor e desconforto ou sinalizam um problema maior de circulação. Para explicar mais o que são essas veias, está aqui com a gente o angiologista Bruno Ferraz. Dr. Bruno, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Gisele? Tudo ótimo. Dr. Bruno, varizes, a gente sabe, na prática, a gente sabe que essa imagem aqui que ninguém gosta. Mas o que são exatamente essas varizes? Varizes são veias dilatadas e sempre que a gente vê um quadro como esse, essa é uma lesão superficial, mas de desconforto estético. Mas o importante é achar a raiz, porque isso pode ser como a ponta de um iceberg. A gente precisa saber, na verdade, de onde está vindo o sangue para vir que cause essa varicose. Então a gente usa algumas ferramentas para buscar a raiz. Geralmente acontece por refluxo venoso. O sangue geralmente tem que ir do pé até o coração, por genética, por vários fatores que a gente vai acabar comentando. Essa veia pode dilatar e a válvula não funcionar e a gravidade vai causar um refluxo. E aí então ele volta sem atingir o local específico que ele tinha que chegar? Isso. Nesse caso aqui a gente tem uma representação gráfica, né? Ele mostra a válvula, a válvula aqui na nossa direita, ela se fecha completamente e a gravidade não consegue que esse sangue desça. Esse é o mecanismo normal da nossa circulação. E aqui do nosso lado esquerdo mostra uma válvula que não se fecha e esse sangue acaba descendo, fazendo um refluxo. A gravidade vai jogar esse sangue para baixo e ele acaba vindo para a superfície e que dá as varizes, o desconforto estético que a gente acaba acompanhando. E aí essas varizes, o mais comum é nas pernas, do joelho para baixo, do joelho para cima, em que parte a gente vê esse tipo de problema? Geralmente as varizes mais finas podem aparecer em toda a perna. A tendência é que o problema de varicose, de varizes, que ele dilate mais para baixo, porque a gravidade, a pressão é maior na perna do que na coxa. Então ele acaba sendo mais identificado, mais frequente na perna mesmo. Certo, na parte de baixo, na panturrilha. O que pode causar isso? Além, obviamente, desse problema nessa válvula, mas aí você falou genética, outros fatores ambientais, vamos dizer assim, de comportamento, podem ajudar a piorar essa situação? Com certeza. Para o sangue retornar até o coração, ele precisa, a gente necessita estar caminhando para conseguir bombear esse sangue para cima. Então alguns fatores, como profissão, que a pessoa fique muito tempo em pé ou sentada com a perna para baixo, isso tende a acumular mais sangue nas pernas e ele não está fazendo com que a bomba da panturrilha funcione. Então alguns fatores, principalmente genética, a genética vai fazer a fraqueza da parede das veias, então os familiares tendem a ter o aparecimento das varizes também. Tem um fator hormonal, por isso que mulher é mais frequente e a exposição ambiental geralmente relacionada com o trabalho. cabeleireiro, quem trabalha em balconista, fica o tempo inteiro em pé, acaba aparecendo mais varizes pelo aumento dessa pressão nas veias. O que essas pessoas então podem fazer no seu dia a dia para tentar amenizar isso? Porque elas não vão poder trabalhar sentadas. Não. Vão ter que ficar em pé. Mas ali, a cada uma hora, a cada duas horas, elas podem fazer alguma coisa para amenizar esse problema? Não só no trabalho em si, mas como hábito de vida, controle do peso, atividade física como caminhada, bicicleta, hidroginástica, você está fazendo a sua circulação funcionar sem sobrecarregar. Não adianta só ali no trabalho. Uma boa alternativa no trabalho, quem não consegue, precisa realmente ficar em pé ou sentado com a perna para baixo, é o uso de uma meia adequada. Isso diminui a pressão na perna, melhora sintomas, a pessoa chega no final do dia melhor. A gente tem vários tipos de meia, o ideal é passar com angiologia e cirurgião vascular, que ele vai conseguir indicar a meia ideal para cada tratamento, para cada até prevenção, para quem está preocupado com antes do surgimento das varizes. Essa meia, ela vai comprimir ali a perna, ajudar então que o sangue não vá lá para baixo? A ideia é como uma mangueira, a gente tem uma mangueira, você quer que a água vá mais longe, onde você aperta o bico dela, a hora que você diminui o calibre, você aumenta a velocidade de sangue, do fluxo. Então ele vai melhorar o retorno e vai evitar que ele fique congesto na perna, a ideia da meia é essa. Entendi, você não estanca a circulação, você apenas comprime. Só ajuda, só melhora, uma meia compressiva só melhora, a parte venosa. Ficar de perna cruzada, doutor? O ideal é não ficar longos períodos com a perna cruzada e nem sentado também, né? Que a hora que está sentado você também não está fazendo a bomba funcionar e a perna para baixo aumenta a gravidade. Então é a mesma coisa que ficar sentado. Aquelas varicoses que a gente viu lá na primeira cena, que são vinhas pequenininhas, a gente sabe que tem situações muito piores, gente, que realmente formam bolas na perna e são muito feias e eu imagino que aquilo dói, né? Agora, a chance dessa varicose aqui se transformar naquela veia, tem ligação? A varicose em si, ela é uma veia terminal de fino calibre. Ela aumenta em diâmetro, mas ela continua esse aspecto de varicose e telinjectasia que a gente fala, que é o primeiro estágio da doença varicosa, de variza. As veias, na verdade, que dilatam são as veias que estão nutrindo essa varicose, porque tem uma veia que está levando sangue até ela. Com o tempo, ela vai se dilatar e aí dá as veias com relevo, que também incomoda. Então aí, eu acho que adotar um exercício diário, tem que ser diário? Hábito de vida, saudável, atividade física, alimentação, tudo que você faz a favor da sua saúde, você está melhorando a circulação e, em consequência, as varizes também. O ideal é pelo menos três a quatro vezes na semana estar fazendo as atividades físicas para manter a circulação em dia funcionando. Doutor, você falou ali que a questão hormonal influencia bastante, por isso que as mulheres têm mais varizes, né? Sim. Quanto a isso, existe outro fator do fato de ser mulher ou é só hormonal mesmo? O hormonal e a gestação. A gestação também aumenta. A gestação também, porque o útero gravídico, ele acaba comprimindo o retorno da veia da perna até o coração e aumenta a pressão nas pernas também. Então, a mulher tem, pela genética familiar, a parte hormonal que realmente é dela exclusiva e a gestação também. Perfeito. Doutor, obrigada por estar aqui com a gente, pelas informações. Não tem jeito, vai fazer exercício e é cuidar da saúde, né? Com certeza. Obrigada, doutor. Obrigado, Elisa. Obrigada.